Salve galerinha do YouTube, vamos estar fazendo aqui umas aulinhas de Java e primeiramente vamos baixar o programa, a gente digita aqui JavaDK, já vai aparecer o site oficial, a gente clica em a versão 8 que a gente está agora, a gente escolhe o sistema operacional nosso aí, se é 64 ou 32, eu vou escolher o meu aqui, que é o 86, que é o mesmo 32, a gente salva aqui na área de trabalho, onde quiser, e vamos para o Google de novo, a gente vai baixar o NetBeans, essa é uma ideia bem legal, a gente vai também no site oficial aqui, download, e vamos estar escolhendo aqui a primeira opção, tem mais recursos ali, mas a gente só vai usar essa, que é o Java SE, põe o download ali, beleza, vou salvar ali e só esperar, aqui com o programa baixado a gente instala, eu já tenho o Java, vou instalar o NetBeans, não tem nenhum segredo, só clicar ali em executar, e esperar, vamos aqui em próximo, aceitar a licença, de graça que eu estou aceitando qualquer coisa, beleza, próximo, verificar atualizações, atualizações é bom, deixar ativado, e finalizar, certo, que não vai usar mais, para jogar fora, vamos abrir ele para ver como é que é a IDE, logo de início ele vai mostrar, logo de início ele vai mostrar essa tela de boas-vindas, a gente seleciona aqui para não aparecer mais, vamos fechar, beleza, esse é o painel principal dele, com os seus recursos, a gente pode vir aqui em arquivo, novo, ou pode ir direto nessa pastinha amarela, aqui a gente escolhe, Java, aplicação Java, próximo, e aqui a gente dá um nome para o nosso programa, no caso aqui vou colocar projeto Java, sempre de maiúsculo, o nome do projeto, esse aqui é o documento principal, que a gente vai estar programando, temos o projeto, pacotes de código, projeto Java, e o documento, projeto Java, está apagando aqui esses textos, que a gente não vai usar, e aqui no nosso main, essa função main, a gente vai estar colocando a nossa primeira instrução, o nosso primeiro programa aí, vamos escrever system.out.print, e abre parênteses, dentro a gente coloca entre aspas o texto, que a gente quer que o computador execute, que ele exiba, que é print, que diz, escrever aí, out na saída do sistema. Então vou escrever aqui, primeiro programa, beleza, para executar, a gente clica aqui no play, ou aperta F6, no caso aqui vou fazer um de cada, primeiro programa, funcionou direitinho, só que eu quero que pule uma linha, que fique separado o texto do, daquele comentário verde ali, a gente usa o LN, esse print LN, agora eu vou apertar F6, beleza, pulou uma linha direitinho. Por enquanto é só isso, instalação e um teste, até a próxima aí galera, espero que o pessoal tenha gostado aí, inscrevam-se no canal, valeu! E aí